Olá minha galera do Kawaii, boa tarde, hoje domingão especial aqui galera, domingão aqui abençoado Pensa hoje numa comida gostosa, saborosa aqui galera, olha só isso, lagosta e pitú galera Hoje ó, olha aí pra vocês verem ó, hoje isso aqui é tudo meu, não é de ninguém não Olha aqui ó, o da mulher aqui pra vocês verem, ó, o da mulher aqui, o da minha mulher aqui, ó o dela aqui Depois vocês não pensarem que eu tô comendo, me dá outro prato dela ali, me dá outro ali Aqui galera, aqui ó, da minha mulher também, ó, esse aqui também é dela, viu, e aquele prato também é dela E aqui tá o prato do meu filhote aqui, ó, do meu filhão aqui pra vocês verem, ó, o prato do meu filho aqui E aqui agora, aquele pé de pimenta aqui, maravilhoso, ó, hoje galera, fiz pra vocês um pé de pimenta, ó Vou tirar aqui ao vivo, ó, pra vocês verem, ó, ao vivo aqui a pimenta, ó galera Hoje é dessa pimenta que a gente vamos comer, viu Vou vir aqui tirar aqui a pimenta, ó galera, ardei aqui, ó galera, tirei diretamente do pé aqui Agora, vou colocar a lagosta aqui do lado um pouquinho e puxar o prato pra cá E botar aqui um pitu logo pra vocês verem aqui, ó, pronto E vamos lá, começar aqui, ó, ali, eita, que tem maravilhoso Ó galera, vou começar aqui com meu pitu, ó, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Hummm Hummm Aira de gostoso, viu galera Aira de bom, ó Hummm Aira de bom, ó Olha lá Oi gente Olha aqui, ó Se você não for que eu não apareceu, olha aqui É, tô aqui Hoje foi ela que fez uma mosca, galera Hoje foi ela Ó Olha que tudo maravilhoso, ó Nossa, tá quente, ó Muito quente, olha aí, galera, ó Hum Olha, galera, isso aqui tudo é pra mim comer, galera Isso aqui tudo é pra mim comer hoje, ó Lagosta, né, vamos comer tudo Vocês aí gostam de pitua e lagosta, bota nos comentários aí, galera E vamos curtir esse vídeo, vamos fazer esse vídeo bombar Vamos curtir esse vídeo à vontade aí Quem gostar de mim aí, da minha comida, dos meus comentários aí, ó E gostar dos meus vídeos aí, vamos seguir aí Eu vou comer aí Tá muito gostoso Ó Ai, bom, despeito, ok, ó Hum, hum Ai, de risa Muito bom. Vamos tirar a pimenta de pimenta de pimenta de mim. Vamos tirar a pimenta de pimenta de pimenta de pimenta. Vamos tirar a pimenta de pimenta. Vamos tirar a pimenta de pimenta. Vamos tirar a pimenta de pimenta de pimenta. Vamos tirar a 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 pimenta de pimenta. Tchau, tchau.